Pessoal, vamos falar sobre o caso de gordofobia, segundo a definição de algumas pessoas, da Juliana Neme, que foi impedida, a modelo brasileira, que foi impedida de entrar num avião pela companhia aérea do Catar. Ela estava no Líbano, queria voltar para o Brasil e foi impedida de embarcar no voo da Air Catar porque seria gorda demais. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Reobaldo Jagunço, Zé Guedé da moto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a minha grande questão nessa história toda aqui é a definição da palavra gordofobia. Mas antes de a gente chegar nisso, vamos entender o que aconteceu. A Juliana Neme é uma modelo que parece bastante conhecida, modelo que eles chamam hoje de plus size, então ela tem uma carreira muito bacana. E a família dela, a mãe dela, é do Líbano. Então ela tinha muito interesse em conhecer o Líbano, conhecer a terra da mãe dela. Então ela juntou dinheiro durante um tempão, comprou uma passagem de ida e volta para o Líbano. Então ela foi pela Air France e ia voltar pela Catar Airways. Então, como todo mundo faz, eu faço isso também, você procura a passagem mais barata que tem para aquela data. Então ela foi para uma companhia e voltou para outra, não tem nada errado. E daí ela foi dizer que não teve problema nenhum na ida, foi pela Air France e coisa e tal, chegando lá no Líbano. Quando ela foi voltar, já no balcão de check-in, uma moça da Catar Airways avisou que ela não poderia embarcar porque ela era gorda demais e que a única alternativa que ela tinha seria ela ir na classe executiva. Se ela comprasse uma passagem da classe executiva, que custa três vezes mais, ela poderia ir porque teria a poltrona na classe executiva, que é uma poltrona maior um pouquinho, e daí eles levariam ela. E daí, a grande questão dessa história toda, é lógico, ela foi no Twitter, reclamou. Eu não vou tocar o vídeo dela aqui, mas ela está basicamente aqui no Instagram, lá no aeroporto de Beirute, falando no momento que aconteceu a situação e coisa e tal, e reclamando de gordofobia. Gordofobia, em princípio, eu entendo que... É até um curioso que o pessoal tem usado esse sufixo fobia, né? Fobia seria medo, né? Então gordofobia seria medo de quem é gordo, mas o pessoal tem usado isso no sentido de preconceito contra gordos, né? E daí, essa foi a situação, né? Parece que depois ela fez um acordo, depois que o caso veio a público, conseguiram lá mover a Catar Airways, e ela já embarcou em direção ao Catar, o Catar é, no caso, escala, né? Ela vai descer lá, vai pegar de lá um voo para São Paulo. Então, parece que foi resolvido já o problema, né? Agora, eu quero alertar aqui para a seguinte situação, né? Porque tem dois pontos de vista disso daí. Primeira coisa, que eu acho que o motivo da empresa não ter aceito ela não foi propriamente preconceito contra ser gordo. Ninguém tem nada contra gordo. Mas é um fato, eu sou gordo, eu sei disso, é um fato que é desconfortável você sentar numa poltrona do lado de uma pessoa gorda. As pessoas reclamam, as pessoas ficam incomodadas com isso, né? Então, é realmente complicado isso, né? Já aconteceu comigo de eu ficar sentado ao lado de dois gordos. Eu sou gordo, mas dois gordos do lado. Imagina a situação, de quase não conseguir respirar a viagem toda. Então, é um problema sério esse tipo de coisa, né? Então, assim, não me parece mero preconceito. Não é uma coisa tipo assim, ah, eu não gosto de gordo, então não vou deixar você embarcar. Existe um motivo por isso, né? E você poderia ir até além nessa história, que é a situação de que faz todo sentido que uma pessoa gorda pagasse mais caro numa passagem de avião. Por quê? O grande custo das viagens de avião, além do avião em si, é o combustível, né? E o combustível é diretamente proporcional ao peso do avião como um todo. Então, quando uma pessoa mais gorda tá no avião, ela tá gastando mais combustível, né? No final das contas, nós, gordinho, a gente é beneficiado, o pessoal mais magro paga um pouco da nossa passagem. Porque, no final das contas, na média, é o peso todo do avião que vai ser transportado. E, certamente, se tiver mais pessoas gordas, vai gastar mais combustível, né? Então, você tem esse problema realmente. Não é um mero capricho, não é um mero preconceito de achar que pessoa gorda, é feia, não é legal e coisa e tal. Não é só isso. Tem um embasamento lógico. Então, eu, sinceramente, não acho que isso aqui se qualificasse como uma questão de gordofobia, né? Ou seja, de mero preconceito contra gordos. Havia uma justificativa para eles exigirem que ela ou comprasse duas passagens, ou comprasse passagem na executiva, que daí eles conseguiriam acomodar lá no avião, né? Agora, o outro ponto que eu faço a isso é o seguinte. Eu sou um contratualista. Eu acho que quando você compra uma passagem de avião, isso tem que ficar bem claro. Eu não sei se na letra fina lá do contrato da passagem de avião, estipula que só pessoas até determinado tamanho podem embarcar no avião. Se isso não está definido no contrato, então ela tem absoluta razão. A empresa tem que dar um jeito de levar ela. O contrato é contrato. Você fechou um contrato com a empresa dizendo que a empresa ia te levar de A até B. A empresa não falou nada sobre só levar você se você pesar até tantos quilos, se você tiver até tantos centímetros de circunferência, não sei o que lá. Então, não pode depois mudar de ideia e querer forçar você a pagar mais caro pelo serviço, né? Então, eu não creio que seja gordofobia o caso, mas eu acho que ela tem razão. Ela comprou a passagem, ninguém alertou a ela que essa passagem só podia pessoa magrinha, não podia pessoa gorda, e daí depois vir com esse negócio, realmente, aí não pode. Assinou um contrato, assinou um contrato. O contrato faz lei entre as partes. Se a empresa aceitou levar ela, então, meu amigo, não pode voltar atrás agora, né? Existe logo todo um outro ponto de vista dessa história, que é a questão de se é algo saudável você ser muito gordo, né? E eu, particularmente, acho que não. Mas, de novo, eu sou um libertário. Eu acho que cada pessoa é livre para decidir sua vida da maneira que achar melhor, para procurar a felicidade como achar melhor. Quem sou eu para dizer que, ah, não, vou ficar magrinho? Eu sou gordo, porra, eu que estou aqui. Mas eu acho que sim, as pessoas gordas devem tentar emagrecer, devem buscar uma saúde melhor, porque o problema não é a questão de beleza exterior. Isso daí, bom, pode ser um problema para algumas pessoas também, mas o problema principal é a questão da saúde, né? A gente sabe que gordura causa muitos problemas de saúde, no final das contas. A gente sabe que sobrepeso causa muitos problemas de saúde. Então, eu vejo com um certo medo, com um certo receio, essa questão de... Ah, é, não, ser gordo é ok, não tem problema nenhum, você pode ser gordo, seja feliz como você é e coisa e tal. Assim, você pode ser feliz como você é, não tem nada contra isso. Mas, assim, toma cuidado para não achar que isso não tem consequências. Tem consequências, você vai ter problemas de saúde, você pode ter uma série de problemas de saúde decorrente disso. Então, se aceitar como gordo, eu acho lindo, bacana, legal, super bacana, mas, toma cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.